Jornal da Tribuna, primeira edição, oferecimento IACS, cuidando da sua saúde. Moradores de comunidade de Praia Grande ficaram sem acesso de veículos porque a prefeitura instalou barreiras para bloquear o local. Os moradores contam que precisaram se juntar para arrastar duas barreiras para que um carro pudesse acessar a comunidade para levar um homem que estava passando mal ao hospital. Motoristas de ônibus municipais de Santos fizeram uma manifestação hoje e atrasaram a saída dos veículos da garagem. Segundo o sindicato, a empresa ainda não apresentou uma proposta de negociação salarial, sendo que a data base da categoria foi no mês de maio. Peças de artesãs do Vale do Ribeira são exportadas para a Europa. Um trabalho feito com fibra de banana. As peças são confeccionadas em Miracatu por um grupo de mulheres e esses produtos seguem para São Paulo, Londres e França. O JT1 desta segunda-feira, 19 de julho, está no ar. Olá, uma boa tarde para você. Moradores de uma comunidade na Vila Mirim, em Praia Grande, foram surpreendidos por uma medida da prefeitura que causou uma polêmica. A administração municipal instalou barreiras na entrada do local, impedindo o acesso de veículos. E aí a Vanessa Medeiros está lá na Praia Grande, a gente conversa com ela ao vivo. Olá, Vanessa, uma ótima tarde para você. A prefeitura tem alguma explicação por que fechou essa comunidade? Obrigada. 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 Obrigada.